Teve início nesta terça-feira a obra de recapeamento asfáltico do trecho da rua Floriano Peixoto que liga a ponte da rotatória à antiga Vox. No local, os bloquetes antigos serão substituídos por asfalto, como explica o secretário de obras, Tadeu Augusto. A gente vai fazer uma substituição do movimento, que é a retirada dos bloquetes para vir a capa asfáltica. E o que vai ser feito aqui? O trecho pega na ponte da rotatória até a antiga concessionária da Vox. O que vai ser feito? A gente vai tirar os bloquetes, preparar a base, vir com a capa. E tem os trechos da João Pinheiro, do ABC da construção até a Casa Nova, que a gente fez um melhoramento na drenagem fluvial. Então, consequentemente, a gente vai fazer um recapeamento, tanto lá quanto assim em cima da ponte aqui, que é onde o asfalto também está um pouco comprometido, a gente vai fazer esse recapeamento. O valor investido na obra foi R$ 647 mil. A empresa vencedora da licitação, chama-se CFC, é uma empresa de boa esperança, ela vai estar executando a obra aqui. O prazo que a gente estima fazer a obra é em torno de 10 a 12 dias. A obra também vai impactar temporariamente o trânsito da região. O Alassi Santana, diretor do Departamento Municipal de Trânsito, informou que a rua Floriano Peixoto será interditada durante todo o período de recapeamento. Portanto, os motoristas deverão utilizar as rotas alternativas. Vai ficar fechado da ponte aqui, a gente fala ponte, que vai para o morro da Floriano Peixoto, até ali, mais ou menos, para cima da rua de Jaume Dutra. Então, aqui, essas adjacentes não vão ter como chegar aqui na Floriano Peixoto. E a Floriano Peixoto não vai ter como nem descer e nem como subir ela. Mesmo estando parcial a Floriano Peixoto fechada, a parte de subida e descida nela fica comprometida. Então, o pessoal tem que procurar as adjacentes, que é a rua João Pinheiro, a rua Doresópolis. E aqui vai estar tudo fechado mesmo, com bloquete segurando as vias para que nem adentra. E eu peço ao pessoal da carga pesada que atente às placas que foram colocadas, tanto ali na Padre Abel, na Francisco Machado, e aqui na Querubino Mourão, que está falando onde que é o desvio deles. Eles não podem adentrar aqui, vai ser só trânsito local. E se eles pegarem um caminhão grande, chegar aqui na rotatória e pegar uma adjacente menor aqui, ele, por estreitamento das ruas, ele não consegue fazer as manobras para estar saindo do mesmo. Então, vai trazer um transtorno, caso alguém venha fazer isso. A obra também contempla parte da rua João Pinheiro. O recapeamento, tanto da João Pinheiro, quanto da ponte, já está tudo dentro do mesmo orçamento aqui. É uma obra só.